O ano de 2018 está terminando. Refletindo sobre os acontecimentos do ano de 2018, tivemos a oportunidade de decidirmos o futuro do nosso país. Mas colocamos o nosso país na mão de uma pessoa totalmente diferente das outras. Jair Messias Bolsonaro, que é o nosso presidente eleito, que vai se tomar posse no dia 1º de janeiro, ele é um candidato diferenciado, diferente. Ele é da corporação, da corporação policial. Então ele tem aí um ensinamento baseado na honestidade, porque para entrar na corporação não é fácil. Há uma investigação social, né? Então o camarada tem que estar alinhado. Então colocamos aí o nosso país na mão de uma pessoa aparentemente honesta, né? A partir do seu governo é que ele vai mostrar, né? Provar para nós que ele é o que nós esperamos que ele seja, né? Uma pessoa capacitada e que vai dar o seu melhor dentro da honestidade. É um homem de Deus. A esposa dele é uma mulher de Deus. Então vamos aí iniciar, né? Estamos findando 2018. Hoje, o dia que eu estou gravando esse vídeo é no dia... Deixa eu ver aqui no computador. Dia 16 de dezembro. Então falta aí 14 dias para terminar o mês, né? E vamos entrar em 2018. Então vamos ter aí 4 anos na gestão de Bolsonaro, Bolsonaro, que é da corporação, corporação militar. Ele é do exército, do exército, né? O exército é da área militar. Então a esperança aí é de dias melhores, né? Apesar, pessoal, que a nossa vida não tem nada a ver com político. O dono do... Quem domina o barco da minha vida, esse navio da minha vida, o comandante sou eu, né? Eu que comando ela. Eu tenho a vida que eu mereço. Assim como você também. Tem a vida que você merece. Então o que você fez no ano de 2018, ficou para trás. O que interessa é daqui para frente. Como você vai estar em dezembro, em 16 de dezembro de 2019? Como você vai estar? Como eu vou estar? Eu vou estar do mesmo jeito? Eu vou estar um passo à frente? Eu vou estar um passo atrás? Isso depende de mim. Agora eu quero te convidar para um cafezinho. Cafezinho preto. Vamos tomar um café. Nessa manhã. Esse café está uma delícia. Ok, pessoal? Um abraço. Espero que vocês curtem esse vídeo. Dê o like aí. E se inscreva também no meu canal. Isso ajuda muito. Ah, pessoal. Procura assistir o vídeo. Pelo menos aí uns três minutos. Esse vídeo que eu estou fazendo tem quatro minutos e um desquebradinho. Se você puder assistir tudo, eu agradeço. Mas se não, assiste pelo menos aí uns três minutos. Tá ok? Um abraço. Que Deus abençoe. E aí, gente.